Abertura Olá, sou o Chris Burns, bem-vindos ao The Network, onde debatemos com os nossos convidados assuntos que marcam a agenda mediática. Mas atenção, eles têm de dar uma resposta em 25 segundos ou menos. Vamos apresentar o tema de hoje já de seguida. No mundo do cinema, o tapete vermelho pode continuar glamouroso, mas na realidade é tempo de apertar o cinto. A venda de DVDs desce enquanto o descarregamento legal e pirateado sobe em flecha. E isto não é de surpreender. Com a velocidade da banda larga cada vez mais vertiginosa, os cinéfilos procuram em grande número na internet, de forma legal ou ilegal, os últimos sucessos do cinema. A indústria vê-se assim na contingência de se adaptar através de alianças e parcerias por uma questão de sobrevivência. A Blingbox é uma plataforma de venda de filmes. Foi recentemente comprada a Platesco. A Netflix faz furor nos Estados Unidos. Mas através do descarregamento, a indústria cinematográfica deverá acontentar-se com as migalhas. Então o que significa apertar o cinto e quais as consequências para a qualidade dos filmes? Uma onda de choque abateu sobre o mundo do cinema com o aparecimento da internet. Então como é possível hoje ganhar dinheiro com os filmes? Juntam-se a nós neste estúdio do Parlamento em Bruxelas, da Viva Silver, responsável pela unidade dos média na Comissão Europeia. Tem em seu cargo um orçamento anual de 100 milhões de euros para promover o cinema e outros média na Europa. A partir de Estocolmo, Rick Falkvinga é fundador do Partido Pirata Sueco, uma formação representada no Parlamento Europeu. Durante algum tempo sob o fogo das autoridades, Falkvinga defende os direitos dos utilizadores da internet. E a partir de Londres, Nick Powell, produtor de mais de 50 filmes, entre os quais The Crying Game, igualmente diretor da Escola Nacional de Cinema e Televisão. O descarregamento legal e ilegal de filmes poderá ter um efeito devastador para a indústria do cinema? O descarregamento legal, em contrapartida, será muito importante porque é o meio mais eficaz e menos caro nos dias que correm para a distribuição de filmes. A Viva, um grande número de empresas da indústria cinematográfica luta para fazer face a este problema. Como comenta esta situação? As novas tecnologias numéricas são uma grande oportunidade para a indústria do cinema europeu. É por isso que nós apoiamos os novos modelos comerciais, como o Power to the Pixel, e certas plataformas de vídeo por encomenda. Muito bem, mas Rick, que opinião tem sobre o assunto? O descarregamento ilegal é uma oportunidade para muita gente? Antes de mais, Hollywood apresentou uma receita recorde em 2010 que ultrapassou as previsões recorde de 2009 e bateu largamente o recorde de 2008. Na verdade, eu não vejo onde está a crise da indústria do cinema, mas o núcleo desta problemática é que nós queremos aplicar à internet as mesmas leis que são aplicadas fora da internet. E isso é, na verdade, muito difícil. Pode fazer uma cópia de qualquer coisa e enviá-la por correio e ninguém pode abri-la. As mesmas regras têm de ser aplicadas à correspondência em linha. Vamos voltar agora ao Nick. Nick, esteve muitas vezes em Cannes, cerca de 25 vezes. Eu estive lá 10 vezes. Eu vi uma máquina de fazer dinheiro. O descarregamento poderá ser, então, a sentença de morte para festivais como Cannes ou outros, uma vez que a produção de filmes precisa de quantidades enormes de dinheiro? Mas Cannes não depende desse sucesso comercial. Cannes irá sobreviver enquanto os filmes continuarem a ser distribuídos nas salas de cinema, independentemente de outros mais existentes. A televisão não ignora Cannes, a mesma coisa para a internet, mas a indústria do cinema será obrigada a mudar. Aviva, a senhora dispõe de milhões de euros para assegurar o financiamento de filmes. Esta busca de lucro não tornou a tarefa mais rude, a atividade mais competitiva, e isso devido em parte ao descarregamento? Não, não creio. Temos de olhar para a estratégia da indústria cinematográfica, que já mudou. De momento, os velhos modelos comerciais continuam a ser a única referência para o financiamento do cinema. Temos em funcionamento fundos de garantia para as produções dos novos média, mas o trabalho que desenvolvemos para o vídeo por encomenda e os novos modelos comerciais vão transformar-se no futuro. Apoiamos a distribuição por vários meios, mas no futuro poderá haver apenas distribuição numérica. Ok, Aviva. Nick, que pensa do facto que se acusa a indústria do cinema de não conseguir adaptar-se como aconteceu na indústria da música, que atacou Napster e perdeu? Sim, é exatamente a minha ideia. Eles ganharam de uma forma indireta, mas eles perderam também muito, entretanto. Não há dúvida que se a indústria do cinema não tem em conta os erros cometidos, isso terá um impacto maior tanto ao nível das superproduções quer ao nível dos filmes independentes. Nós devemos reter essa lição e usar mais a educação que a repressão. Isto significa que a indústria está hoje em concorrência direta com os piratas. Vamos voltar a se a Rick em Estocolmo. Você não esconde a sua simpatia pelos piratas de filmes e é favorável ao descarregamento gratuito. Não é isso que, ao longo termo, arrisca destruir a indústria do cinema? Como pode defender esse tipo de coisas? Trata-se, antes de mais, de um modelo de distribuição. Os industriais fazem atualmente tudo o que podem para bloquear estes novos modelos de distribuição que ameaçam os canais tradicionais. Para 250 milhões de europeus, a partilha de ficheiros não é um crime, nem um mal. É mesmo uma boa coisa. E, finalmente, é descrito pelos políticos como um problema. E estou convencido de que eles vão compreender que este problema lhes pode custar o lugar que ocupam, em termos eleitorais. Aviva, você esteve em Cannes. Com a restrição do orçamento, parece que estão a ser realizados menos filmes, a começar por um certo número de sucessos comerciais e um pouco menos de produções independentes. Isso deve-se em parte porque o descarregamento traz menos receitas. O que pensa? Penso que isso não é verdade. Numa altura em que a indústria cinematográfica americana reduziu o número de produções nos últimos 5 ou 6 anos, desde o desaceleramento da economia, em Europa não. Nós ultrapassamos a barreira dos 1.200 filmes no ano passado. Como? Porque, de uma certa maneira, é mais fácil fazer um filme graças às condições tecnológicas numéricas. Eu queria só reagir a uma coisa que foi dita antes. Penso que devemos ser prudentes quando se estabelecem paralelos entre a música e o cinema. O nível orçamental é completamente diferente, mesmo para um filme da União Europeia, se comparado com um álbum ou uma canção. Nick, assistiu a todo o tipo de filmes que têm sido feitos? Esteve por detrás de muitos desses filmes. Pensa que o facto de descarregar um filme, que traz menos dinheiro, é motivo para defender uma regulação desta situação? Há muita gente a aspirar a isso? Absolutamente. Está fora de questão a queda dos DVDs, que ainda não foram substituídos por um descarregamento legal. Portanto, haverá menos dinheiro, o que significa que temos de fazer ajustamentos. Isso significa salários mais baixos para as estrelas, significa recorrer a métodos de produção mais baratos. Tenho de dizer ao Rick que ainda não viu os filmes a influenciar o sentido de voto das pessoas. Penso que a questão deve ser encarada de forma mais séria. Rick, que responde? Pois bem, dois de nós têm assento no Parlamento Europeu e creio que, na realidade, muitos políticos vão ser sancionados porque nem sequer perceberam o problema. Para mim é isso. A Viva, qual é a sua opinião sobre o assunto? Penso que o Parlamento deve velar a que todos os interesses estejam representados. Que algumas pessoas tenham perdido o emprego a favor dessas duas pessoas, essa é outra questão. Aquilo que diz respeito ao descarregamento ilegal, devemos recordar que 50% das cópias que circulam saem dos estúdios mesmo antes da difusão dos filmes. Este problema não deixa de se agravar, não é? Como é possível que um filme seja rentável num tal ambiente? Vamos voltar a Sir Rick. Como justifica este género de coisas? A pirataria está a destruir o mercado do cinema. Para mim é uma questão de liberdades fundamentais. Se uma empresa não é capaz de gerar receitas sem desmantelar os nossos direitos fundamentais, que é exatamente aquilo que os direitos do autor reclamam, então ela deverá encontrar novas maneiras de fazer dinheiro. Os meios não faltam. É impossível fazer dinheiro sempre da mesma forma e ninguém o deve exigir. Muito rapidamente, Nick, o que pensa? Eu oponho-me totalmente a esse argumento sobre as liberdades fundamentais. Possuir aquilo que criamos é igualmente um direito e é também fundamental para a humanidade, para a arte, para o comércio e para o resto. Eu não poderei nunca estar de acordo com o Rick sobre esse assunto. Nick, obrigado. Esta missão acaba aqui. Quero agradecer aos meus convidados, a Viva Silver, Rick Falkfinger, Nick Powell. Eu sou o Chris Burns. Obrigado por ter assistido ao The Network. Obrigado.